Abertura 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 Peguei minha soporta pra começar o forró O balançado tá tocando e a pegada é bem melhor A soporta pra começar o forró E o balançado tá tocando e a soporta é bem melhor E a zoeira tá subindo, o paredão tô tô tolando Preparo o corpo e a sobrinha tô chegando A zoeira tá subindo, o paredão tô tocando Preparo o outro pra que as novinhas tão chegando A diferença, a menina, a diferença Com todo o paredão tá todo mundo se molindo A diferença, a menina, a diferença Pedal caixada, cara, todo mundo se molindo E a diferença, a diferença Com todo o paredão tá todo mundo se molindo A diferença, a menina, a diferença Pedal caixada, cara, todo mundo se molindo Estou aí louro de CD Juntei do rei do salgado E a rainha tá aqui, bora pra vila Eita corrosão, vai, vai, vai no balança Vai no balança Ao fíbulo, a banda de Deus Todo lorinho do sábado é cavernoso E as homens de cair uma bebida pra curar essa dor E pra arrancar do peito essa tal de ilusão Já não suporto mais essa solidão Longe e sentindo E não me julgue, só entenda o meu caso, por favor Ela tem cabelo preso e um olho amatador Me diz amor, me deixou, Senhor E agora eu tô bebendo desse mar pra esquecer Lamentando a angústia de não poder Me livrar dessa paixão E não era pra eu me envolver agora Não era pra eu te chamar agora Não vai acontecer O erro foi meu E tentei ser firme com meu coração Buscar alguma outra distração Ele tem que saber Se a gente ia sofrer E não era pra eu me envolver agora Não era pra eu te chamar agora Não vai acontecer O erro foi meu E tentei ser firme com meu coração Buscar alguma outra distração Ele nem quis saber Se a gente ia sofrer Se é sucessou do meu balançar Tchau, 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 tchau E pra arrancar do peito essa tal de ilusão Já não suporto mais essa solidão Não me julgue, só entenda o meu braço, por favor Ela tem cabelo preto e um olhar matador E diz amor, o povo me deixou do seu pão E agora eu tô bebendo esse par pra esquecer Lamentando a angústia de não poder Me livrar dessa paixão E não era pra eu me morrer agora Não era pra eu te amar agora O nosso acontecer, o erro foi meu E tentei sentir com meu coração Buscar alguma outra distração Ele tem que saber se a gente ia sofrer E não era pra eu me morrer agora Não era pra eu te amar agora Não vai acontecer, o erro foi meu E tentei sentir com meu coração Buscar alguma outra distração Ele tem que saber se a gente ia sofrer Isso é sucesso do meu balançado Essa é nossa Acertou de novo, Marcos Ovidão Badeira do Pôtes Estourou Vai, vai, vai A banda de sangue Oh, balançar Aqui é diferente É estouro Balançar também Só fala de amor Achou que ia me enganar Ia aprontar comigo Quem fere consigo Quem fere consigo Será feliz Vai, vai, vai Vai no balançar Vai no balançar Oh, forrozinho Pedro C.B. Pedro C.B. De Aracati E quem está vendo que eu sei Eu vou dizendo por aí Me solte o risco Não sou difícil Me deixou a minha festa Antes de te deixar pra trás Oh, rapaz Aqui se vai Aqui se vai Você foi tentar logo Com a pessoa errada Quando pensou em fazer Eu conheço Por alô de ver Achou que ia me enganar Ia aprontar comigo Quem fere consigo Será feliz Achou que ia me enganar Ia aprontar comigo Quem fere consigo Será feliz Achou que ia me enganar Vai, aprontar, aprontar Quem fere consigo Será feliz Achou que ia me enganar Ia aprontar comigo Quem fere consigo Será feliz Bora, meu parceiro Vem sabendo que nocião me desvendam por aí Que só se diz de novo, gostou de mim E gritou a minha beija Olha aqui, mas aqui se faz, aqui se malha Você foi brincar com uma pessoa errada Outro que sonhei fazer E eu fui de covid-19 Acho que ia me enganar E acordar comigo Quem pere consigo, consigo, será perigo Acho que ia me enganar E acordar comigo Quem pere consigo, consigo, será perigo Acho que ia me enganar E acordar comigo Quem pere consigo e consigo terá o ferido Acho que ia me enganar e acordar comigo Quem pere consigo e consigo terá o ferido Sucesso do meu balançado Fora Fondoni, Renan Ramírez Fora meu patrão pro verde, o milho de carteira Fora se o seu livro de divulgações Grupo Ceneiro em pó Fora meu parceiro, Bruno Ceneiro em PNB Para o Bacal do outro brilho Inácio ao homem, o Dolores chorou Eu vou me libertar Vou procurar um rumo pro meu coração Você me fez sofrer, só meu decepção Jogou tudo que eu tinha, o que que eu faço? Agora Me gostei dessa horrível, tô caindo e indo fora Olha o sucesso do meu balançado e só te deu Essa é mais uma nossa Pra tocar nos paredões do meu Brasil Oh, tá amigando o paredão Bênis de Cidês de Arágate Ela só faltra salvar o meu coração Eu pedi tudo E mais um pouco que ela não provava E ria de balada pra reputição Mas agora virou o jogo, eu tô caindo fora E o que é que eu faço agora? E o que é que eu faço agora? E você comigo? Eu tô ganhando o mundo, eu tô me dando o fim Agora sou eu que dobrou Vai no seu coração Eu vou me libertar Vou procurar um rumo pro meu coração Você me fez sofrer, só meu decepção Jogou tudo que eu tinha, o que que eu faço? Agora Eu vou me libertar Vou procurar um rumo pro meu coração Você me fez sofrer, só meu decepção Jogou tudo que eu tinha, o que eu faço? Agora Ficassei nessa vida, eu tô caindo fora Se quer mais um sucesso, eu rio balançado Toca, Chicão Na parede, a trocalha Bênis de Ruta, sou Bora, Fabiola, essa é sua, Fabiola Churrascaria, casalã E o que é que eu faço agora? Sem você comigo Eu tô ganhando o mundo, tô me dando o fim Mas agora Sou eu que dou o trono Do seu coração Eu vou me libertar Vou procurar um rumo pro meu coração Você me fez sofrer, só meu decepção Eu tô tudo que eu tinha, o que que eu faço? Agora Eu vou me libertar Vou procurar um rumo pro meu coração Você me fez sofrer, só meu decepção Jogou tudo que eu tinha, o que que eu faço? Agora Ficassei nessa vida, eu tô caindo fora Ó, ninguém do Paredão, Paredão, Paz de Filho Fabiola, Ledes, Paredão, Rolinha Eduardo, Paredão, Branca, Dinan Bora, Ricardo, Paredão, Mercadoria Bora, Matheus K É Sistão Eita, musicão Só no CD São Binhão, Nenê Bom Logo, CD É mulher demais Querem no radeiro Aqui é só sustento Tá bom, que tá, que tá Curtindo o dozagão O Paredão, Paredão, do Vermelho Luiz Gonzaga, diz Deixa pra cá voar Vai descendo, vai trabalhando O radeiro É candidato, porra É que pintado Grande, lazeria russa Toca, Felipe, divulgações de russa Piedro Cibia De Alacate E é mulher demais Querem no radeiro Aqui é só sustento Tá bom, que tá, que tá Curtindo o dozagão O Paredão, do Vermelho Luiz Gonzaga, diz Deixa pra cá voar E é mulher demais Querem no radeiro Aqui é só sustento Tá bom, que tá, que tá Curtindo o dozagão O Paredão, do Vermelho Luiz Gonzaga, diz Deixa pra cá voar E não tem pra ninguém É muita pressão A balada aqui é top E o raqueiro é sensação E não tem pra ninguém É muita pressão A balada aqui é top E o raqueiro é sensação E é mulher demais Querem no radeiro Olha aqui é só sustento Tá bom, que tá, que tá Curtindo o dozagão E o Paredão, do Vermelho Luiz Gonzaga, diz Deixa pra cá voar Eu disse É mulher demais Querem no radeiro Aqui é só sustento Tá bom, que tá, que tá Curtindo o dozagão Paredão, do Vermelho Luiz Gonzaga, diz Deixa pra cá voar Ei, doidinho É uma lança Do rapaz Bora, meu parceiro Danielson Equipe da Boa Eu vou, do exclusivo Amado masculino Gol do Lourenço Cadu berrando Cerveja derramando Cerveja derramando Banho a festa aqui É nota meu Tá muito bom Tá esperança Eu tô gostando Eu tô falando Essa é a cara do Brasil Cadu berrando Cerveja derramando Muita alegria A festa aqui É nota meu Tá muito bom Tá retado Eu tô gostando Eu tô gostando Tô lhe falando Essa é a cara do Brasil E é mulher demais Querendo o vaqueiro Aqui é só sucesso Tá bom Que tá que tá Curtindo o Gonzagão Paredão, do Vermelho Luiz Gonzaga, diz Deixa pra cá voar E é mulher demais E querendo o vaqueiro Aqui é só sucesso Tá bom Que tá que tá Curtindo o Gonzagão E o Paredão, do Vermelho Luiz Gonzaga, diz Deixa pra cá voar Essa é a importância Patrão, Selo Renan Agora eu chamo Paredão, homem de ferro Lava, jato, tia Valsal, do Paredão Campeão, neném morto Bora, Daniel Imposte, esquema, soror Carreta, do Pog Boa, cortada MKD, meu parceiro, prudência SF, Multimar, do Maranço Paredão, Mega B Ô, balançado Rec, toca, sal, CD Toca, fogo, do Paredão Estoura, ilô, do CD Bora, Melão Campeão, força Pessoa Ô, você anda falando Que eu não presto Tô chorando No coteco Pra enganar Ô, balançado Ô, irmão Já pedi do meu parceiro Paraí, meu parceiro Rafa Por Alex Feitoso Panificador O André Pedro Cidinho Diaz é a Gensi Sofri demais Chorei demais Por você Eu bebi demais Passou na conta demais Por você Agora vai me entender Tô nos coteco Todo dia Depois que foi embora É só alegria É só alegria Tô nos coteco E me perdoa, amor Não faz isso, não Eu quero a chance Pro meu coração E me perdoe, amor Não faz isso, não Só quero a chance Pro meu coração 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 Você anda falando E eu não presto Tô chorando No coteco Tá enganar Eu bebi, não bebo E tô repeteco Mas não é por você O teu mar Eu fui te esquecer Equipado Eu sou do cabaré Meu parceiro forte Lá do achato Bem embora Meu parceiro Lá da dança Lá vai jato Alto nível Equipe dos cabrinhos Já sou divulgador E força Demais Manei demais Eu sou do cabaré Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto